Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Vamos lá. 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 Aplausos A gente vai se ligar agora, senão vai fazer a bateria, só quando ele se aperte, e usar a bandeirada, assim. Aí ele se aperte assim, e fecha com ela. Fica muito duro, não é pena, porque eu vou pegar um garotinho para filmar, mas vai estar escuro. Já tem regulagem aí, não é? Para claridade não, quer dizer, pode até ser que tenha. Vou pegar um garotinho para filmar da tela. Fim de fundo. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.